Música Foram anunciados recentemente os quatro temas que serão prioritários na Comissão dos Direitos Humanos e Minorias para essa temporada legislativa. Democratização dos meios de comunicação, a violação dos direitos de jovens, mulheres e negros, a união civil entre pessoas do mesmo sexo e, finalmente, a instalação da Comissão da Verdade. Para falar sobre isso, está aqui a Presidenta da Comissão, a deputada Manuela D'Ávila, do PCdoB do Rio Grande do Sul. A gente estava falando um pouquinho antes de começar o nosso programa e a deputada estava falando, então, sobre a questão do jovem, da juventude, que nunca, digamos, foi um tema contemplado, digamos, como prioridade pela Comissão e agora vai ser. Então, na realidade, a Comissão é uma comissão que tem uma caminhada de agregar temas relevantes para a sociedade. Nesses últimos 15 anos de existência da Comissão, ela é a comissão que mais dialogou com relação aos conflitos agrários do nosso país, sobretudo no início dos anos 2000, que eles estavam muito acirrados, sobre a questão de violência de gênero, antes da gestão e da aprovação da lei Maria da Penha. É hoje a comissão que mais interage com relação aos movimentos que lutam pelos direitos das pessoas com orientações sexuais diversas. E eu acredito que é dado o momento, digamos assim, pela situação conjuntural, pela realidade brasileira, de nós incluirmos, entre as pautas da comissão, os jovens que têm os seus direitos econômicos, sociais, culturais e políticos negligenciados. Nós temos hoje 54, 55 milhões de jovens no nosso país. Grande parte desses jovens vivem em situação de imensa vulnerabilidade social. Jovens que vivem em favelas, por exemplo, nós temos visto a desocupação delas. Jovens que se relacionam de maneira íntima com o mundo das drogas, não apenas com o consumo delas. Então, é preciso trazer esses temas, na minha avaliação, para dentro da comissão pertinente, que é a Comissão de Direitos Humanos. O jovem, pelo que a gente sabe, é o que mais morre em acidentes de carro. Exatamente. É o que enfrenta mais a taxa de desemprego, não é? É o mais afetado pela questão da droga. Quer dizer, e como é que a gente, como é que a comissão pensa em, qual a estratégia que ela vai desenvolver para abranger esse contingente imenso da população brasileira? A desigualdade, ela age de forma muito cruel, né? Porque ela é como se fossem camadas de roupa que a gente consegue colocar uma sobre a outra. Ninguém, quem sofre preconceito e é vítima da desigualdade social, nunca é vítima de um só preconceito. Então, normalmente, as mulheres negras sofrem mais, né? Os homens, homossexuais, né? Então, os jovens, eles são alvo de diversas, da desigualdade provocada por muitas origens na nossa sociedade. Eu queria meter num dado que tu colocaste. Nós tivemos a divulgação do mapa da violência do nosso país e hoje nós temos, na década de 60, 70, nós tínhamos o quê? Os jovens morriam pouco, porque nós não estamos na idade de morrer os jovens, né? Então, morriam pouco por epidemias. Hoje, os que mais morrem no nosso país são os jovens por causas externas. Quais são as causas externas? Uma parcela significativa, vitimada pelos acidentes de trânsito, né? E uma parcela igualmente significativa, vitimada pelos conflitos relacionados ao mundo das drogas ou a proibição do consumo de drogas no nosso país. Esse é um tema. Se nós pegarmos o tema do desenvolvimento do país e do mundo do trabalho, o que a gente vai averiguar? Que há um déficit gigantesco de vagas e de mecanismos de permanência no ensino médio, que tem relação profunda com a falta de qualificação profissional desses jovens para o mercado, né? E para o tal crescimento econômico que o Brasil vive. Então, de fato, vários índices nos mostram crescimento de HIV para tratarmos um tema da saúde. O Ministério da Saúde divulgou recente pesquisa que as mulheres jovens são aquelas que mais concentram os novos casos. Então, qualquer estudo que nós fomos pegar, de qualquer mapa que mostre saúde, criminalidade, a questão da moradia, em todos eles, os jovens é o que mais sai prejudicado pela desigualdade social brasileira. Eu queria te perguntar uma coisa que tangencia um pouco essa questão dos jovens, que é o problema da violência contra os homossexuais. Quero te perguntar isso porque esses dias nós soubemos que, num jogo de vôlei de um campeonato brasileiro, lá perto de Belo Horizonte, houve uma... a multidão toda se manifestou em relação ao jogador. Nós sabemos um caso de uma menina, uma alzinha, em Goiás, que foi morta. Isso foram os últimos casos que nós sabemos. E os jovens se envolvem muito com isso também. Até porque, nos últimos anos, a questão da homossexualidade vem sendo colocada na mesa, para conversar, para discutir. Antes era um armário fechado, como a gente fala. Como é que essa questão da homossexualidade, como é que a comissão está pensando nisso? Isso é um tema muito caro, assim, acho que para a comissão e para o Congresso. Eu acho que essa legislatura tem a obrigação de enfrentar o tema da criminalização da homofobia. Eu acho que é muito deprimente ver que nós vivemos num país em que homossexuais são espancados na avenida que simboliza o desenvolvimento do país, que é a Avenida Paulista em São Paulo, e que nós não temos uma legislação que claramente tipifique isso como um crime. Então, o Brasil sofre, um, porque não tem uma rede de proteção, mas, dois, porque ao não criminalizar a homofobia, nós temos resistência a inúmeras ações que podem educar a nossa sociedade para conviver com a diferença. Eu cito a cartilha que o Ministério da Educação havia feito para combater o bullying escolar. Bullying, outro tema, né? Quem é vítima de bullying? Os homossexuais nas escolas, os diferentes. Então, o Ministério da Educação havia feito uma cartilha com vídeos para ajudar os professores a tratar o tema da diversidade sexual na escola e deputados agiram contra essa cartilha. Por quê? Porque à medida que não há um marco legal que criminalize a homofobia, também não há ou há constrangimento para a execução de políticas públicas. Então, eu acho que deve ser um dos grandes compromissos da Câmara, não só na Comissão de Direitos Humanos, mas da Câmara que quer estar conectada com as mudanças da sociedade, com a liberdade da nossa sociedade, a aprovação de leis que garantam direitos, como é a união civil, né? Entre pessoas do mesmo sexo, que garante que a pessoa possa dividir aquilo que ela construiu, né? A não existência da união civil é a ingerência do Estado na vida privada. É uma loucura, né? Mas também que garanta que o Estado criminalize aquilo que é preconceito, que na nossa Constituição já está previsto como proibido, mas que ainda não é caracterizado formalmente, na letra da lei, que é crime. Agora, essa questão da homossexualidade, eu fico me perguntando, eu te coloco aqui agora, porque a questão é a seguinte, a questão de informação. Porque eu acho que as pessoas têm muito medo ainda de discutir essa questão, as pessoas têm pavor. sexo é uma coisa complicada ainda, assim, complicada no sentido de que o que é, o que não é, o que é certo, o que não é. E a gente vê também muitas seitas religiosas aí colocadas como um pecado horroroso, né? Quer dizer, é uma área ainda que precisa de muita informação. Quer dizer, não é também um papel, digamos, do legislativo ou do executivo também, colocar informação para as pessoas, superando esses preconceitos, que no fundo são ignorância sobre a questão? Acho que sim. Acho que aqui nós temos várias discussões, né? Primeiro, a questão do debate sobre sexualidade, né? A nossa sociedade é uma sociedade que se modernizou nos últimos 50 anos, mas que ainda teme fazer discussões que são necessárias por seu desenvolvimento de maneira saudável. Vê, nós temos problemas em incluir tema de orientação sexual em escola, mesmo a gravidez na adolescência sendo um dos principais itens de evasão escolar, uma das principais causas de evasão escolar, né? Mesmo nós tendo um contágio crescente de jovens com HIV, nós ainda não temos distribuição na rede escolar de camisinhas, né? Por quê? Porque há um moralismo que ronda o tema, todos os temas relacionados ao sexo, né? Não devia ser assim, devia ser o contrário. Para além disso, existe uma outra questão que você tocaste muito bem, que é a confusão que algumas pessoas fazem, né? Com relação à religiosidade e à orientação sexual. Veja, a orientação sexual, assim como a religiosidade, é algo livre no nosso país. O Estado não pode tutelar. Nós tínhamos há 40 anos um Estado que era católico e que obrigava as pessoas a se casarem apenas sobre a autorização da Igreja Católica. Graças ao avanço desse Estado, hoje as pessoas podem se casar nos cultos evangélicos, hoje as pessoas podem se casar, celebrar a sua felicidade, a sua união nos rituais de religião afro-brasileira. Por quê? Porque a Constituição garantiu a liberdade religiosa. Da mesma forma que o Estado não pode mandar tu teres uma religião, porque isso é do foro privado, da tua fé, da tua convicção, é mais autoritário ainda o Estado definir aquilo que tu podes ou não podes fazer com a tua sexualidade, que não é uma opção tua, como é a questão religiosa. Alguns dizem, se tu me permite concluir, que ao criminalizar a homofobia nós estaríamos proibindo as religiões existirem. Isso é um absurdo. Isso é tão absurdo quanto dizer que ao abolirmos a escravidão nós proibimos a existência da Igreja Católica. Porque lá atrás, num passado, graças a Deus remoto, a Igreja Católica foi parceira, digamos assim, da escravidão, como foi parceira da queima de mulheres. E nem por isso a Igreja Católica deixou de existir, de rever os seus erros e de se construir com as mulheres e com os negros e negras do nosso país e do mundo. Nosso tempo está estourado, mas eu... Mas é um bom falar aqui. Eu reclamei que eu nunca tinha vindo aqui, por isso estão me dando tempo, viu? Eu quero te fazer uma última perguntinha, mas peço uma resposta bem sintética, porque eu acho que é um item importante na comissão, que é a comissão da verdade. Quer dizer, como é que a comissão de direitos... a comissão de direitos humanos, ela vai tratar essa questão da comissão da verdade? Duas questões, né? Primeiro, nós hoje, no debate da comissão de direitos humanos, fiz um requerimento solicitando ao presidente Marco Maia que instale a nossa comissão da verdade, que recupere a memória da Câmara dos Deputados, dos deputados cassados, dos que foram torturados, dos que foram presos políticos. Nós contarmos... A nossa contribuição para o país deve ser, em primeiro lugar, nós contarmos a nossa história da Câmara dos Deputados, dos seus membros, daqueles que tiveram seus direitos tolidos durante o período da ditadura militar. Dois, acho que nós temos que ter a compreensão que a verdade liberta, como disse o padre Luiz Couto, na Comissão de Direitos Humanos, né? Por quê? Porque ela não vai desagregar a sociedade brasileira, ela vai nos unir em torno de um futuro que será construído com mais democracia. Deputada, desde já está convidada a voltar no programa, hein? Muito obrigado pela sua vinda aqui. Obrigada. E obrigado a você, com a gente até agora. Até mais. Legenda Adriana Zanotto